Diga o que que você quer? Então, é... Eu fico até meio sem jeito de lhe falar, não sabe? Pois fale logo! Desembucha, porque eu deixei de fazer a minha unha pra te atender. Então... Na verdade, eu tô querendo saber qual é o seu preço. É só 50 ou você cobra mais? Eita pila! Mas antes de ter dado 200 conto o dinheiro aí foi pouco, viu? Me respeite, seu cabra sem vergonha. Tá pensando que eu sou mulher da vida, é? Não, eu... Eu não tô pensando em nada disso. Cale sua boca que até calado você tá errado. Agora ele tá lá na janela recitando um poema completamente pornô. Um poema horroroso com palavras obscenas. Ele tá onde? Na janela. Se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi medo de cabra sem vergonha. Eita pila! Vou dar uma pausinha agora pro nosso merchanazinho comigo. Você já... Que bom que você voltou, gatinha. Saca só, esse é um texto da Carolina Salsides. É assim... Eu ardo em amor e em desejo. Carrego na pele o calor do mundo inteiro. Uma chama que arde sem doer. Que arrepia a minha pele e me faz sempre te querer, gatinha. Ou riça os meus pelos. E afaga os meus cabelos. Eu ardo! Eu ardo! Eu ardo! Quem vai até? É o seu negócio! Quem vai até? 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 Já tem marido mesmo? Eu sei que a curiosidade matou o gato. Mas eu não posso deixar essa oportunidade escapar. É bom que eu conto pra ele que ela vive dando em cima do matosão, né? Senhor... Me desculpe eu ter que vir aqui. Mas... É que... É que... Meu Deus! Ela é mais louca do que eu pensei! Não vejo o que faz tu dito! Vai, eu vi direito e tu me chamando! É eu, hein? Vai que ela pega nós daqui! Pega o diabo desse lugar que vai sair daqui! Vou! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tá vindo! Ela voltando! Vai, vai, vai! Vai! Eu vou só pegar! Eu vou só pegar! Eu vou só pegar aqui! Eu vou fazer uma coisa! Vai ver que eu vou... Vai, vem! Meu Deus do céu, Jufrezo! Tudo já está inventando de perdoar de novo! Nada disso! Bote a sua perninha aqui! porque você já foi no troninho hoje, viu? Ah, o pobrezinho tão inocente. Doido pra trair a dona Chiquinha com a dona Picolina inventou isso aí. Inclusive, se a senhora tiver interesse, eu estou aqui com uma fragrância muito cheirosa que faz qualquer pessoa se apaixonar pela gente. A senhora vai querer? Que perfume o quê? Tu já quer roubar o lugar da irmã da outra? Mamãe, a senhora tem que entender que o sol nasceu para todas. Mas a sombra é pra quem merece. Comigo pode vender até o boga, que eu não tô nem aí. Vender o boga? O que é isso? Algo muito valioso para se vender. Mulher, pois tu vai? Porque pobre, ganha as corras de graça, ainda quer se desfazer. O que, gente? Vocês querem dinheiro? Quero, quero. Eu vou comprar um chupi-chupi. Já cheio de velho. Hoje tomo aqui pra você comprar um chupi-chupi cem reais. Opa, eu vou comprar chupi-chupi. Eu vou comprar chupi-chupi. Pra mim tem que ser mais, né, Piu? Você sabe, né? Meus gastos são maiores. Ah, eu te entendo, priminha. Toma aqui, duzentos reais. Maria, prima, até com isso tu economiza. Deu, hein? Claro. Devolve o dinheiro do povo, bicha sem vergonha. Mamãe, como é que a senhora sabe que esse dinheiro é do povo? Porque eu não acredito em mais nada que vinha de você. Mas dessa vez, mamãe, não é de ninguém. Esse dinheiro é meu. Tu jura? Eu juro. Que mentira é essa? Mamãe, eu não mereço apanhar sozinha. Eles dois têm dinheiro também. Eu tenho dinheiro pra eles pra comprar o silêncio deles. I love you when you come, senhorita. Ô, Jaguaribara, o que é que você tanto faz aí, hein? Não é da sua conta. Essa receita tá parecendo muito boa. Muito cozinhano, priminha. Tentando, né? Depois de ter errado trocentas mil vezes, tentando me redimir, fazendo aqui um bolinho pra essas pessoas da comunidade que nunca erram, né? Que são os alecrims dourados. Pois é, né? Mas você roubou a aposentadoria da vovó. Isso é um crime mortal. E por isso a vózinha foi embora daqui. Ai, gente, que peninha, né? Por que vocês não aproveitaram e foram embora com ela? Mudou de assunto, tá cheiroso, viu? Tô gostando. Foi uma receita de baixo custo que eu aprendi na internet. Vai ficar muito bom. Opa, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode se sentar. Meu querido Deus, muito obrigado por esse alimento. Agradeço também pela minha mãezinha, que embora ela não esteja aqui, é a minha mamãe. Abençoa todo mundo da comunidade de gente feliz. Faça com que nenhum deles sinta nada, porque eles estão comendo o bolo de ração de cachorro que essa guaribara fez. O quê? Ô besteira de vocês aí, viu? Pois eu vou continuar comendo. Não tô sentindo nada. Já guaribara, eu vou te dar uma pisa, que é pra tu nunca mais tu aprontar nessa coisa. Aqui ficará o letreiro do nosso grande empreendimento. E qual vai ser o nome? Um nome forte, um nome marcante. Mas eu tô curiosa pra saber que nome será. Vocês vão já saber. Bora, me ajuda aqui a colocar o letreiro. A mula é gana endurecendo. Valha, o que significa isso? Mulher, deixa de ser inocente. Ai, minha filha, venha com tudo, minha filha, pra acabar de melhorar essa coluna desse véio. Meninas, prestem bem atenção e aprendam comigo a massagem tântrica do Baca Louca. era um bansai chinês da China antiga. Aliado ao poder de cremosidade desse creme, a pessoa fica ótima. Os próximos clientes são de vocês. Papai, está na hora de você voltar para casa. Ah, nessa daí eu não caio mais não, viu? Que é isso, papai? Eu só tenho que aprender a confiar em mim. Confiar em você? Da última vez que eu confiei em você, eu me lasquei todinho. A mamãe disse que o senhor pode voltar para casa, desde que não fale mais com ela. Ah, só não falar com ela? Aí é fácil, assim eu volto. Vamos lá? E aí, papai, como é que está o hotel assim com estrelas? Que horas sai o café da manhã? Você fala assim porque não é com você. Ah, você não é nem um santo. Muito menos você, né? É, mas eu sou inteligente, né? Ao contrário de você que não consegue esconder uma amante. Mas eu já falei para você que não é amante. Tá bom, papai. Não quero saber de suas crushes. Mas, caso queira, eu tenho uma solução para você sair daqui. Ah, é? E qual é? Coronavírus. Você vai dizer que pegou. Você está ficando doida? Aí é que a Francisquinha não vai deixar eu entrar em casa? Ah, não seja bobo. É claro que ela vai ter pena e deixar você voltar. Mas essa parte pode deixar comigo. Quero só ver se isso aí vai dar certo. Mamãe, a senhora já viu o estado em que o papai está? Estou nem aí. Tomara que ele morra. Mamãe, mas de coronavírus não, né? Por mim, ele pode morrer de qualquer coisa. Ele morrendo é o que importa. Nossa, mamãe, eu pensei que a senhora era uma pessoa do bem. Tadinho do papai. Está lá morrendo de tossir. Pois se ele está morrendo, que ele chama a amante dele para cuidar. Chega que eu estava com falta de ar. Eu só fico triste porque se ele morrer eu não vou poder ir para o velório. Tu está chorando, Jaguaribara? Estou, mamãe. É muito triste a pessoa daquele jeito, o bicho todo encurujado, dormindo no chão. Olha, Jaguaribara, eu vou buscar esse traste, mas quem vai cuidar dele é você, porque por mim ele ficava do jeito que ele está. Mamãe, eu sabia que a senhora tinha um bom coração. Quer dizer, tem. Não sei o quê, mas quem vai cuidar dele para o miel. Não sei o quê, mas quem vai cuidar. Qual é o Yum. listens e tá ou em oi. EmployETH Quem vai cuidar dele eu não me aggi watch E eu não te amo. hum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma